Aqui está ela gente, a Variant Volkswagen 1600. Por fora você já pode ver a sua beleza, seu acabamento. A Variant é o primeiro veículo nacional com motor pleno, tem 65 HP. Mecânica, Volkswagen, lógico. Como todo Volkswagen, lugar do motor. Leva a mala, a Variant leva a bagagem de 5 pessoas. Como todo Volkswagen, aqui, no lugar das malas ela leva... Leva mais malas. Muito espaço. Nesse momento você me perguntará, sim, mas onde está o motor? Eu lhe direi, sim. Onde está o motor? Vá descobrir o motor plano e todas as vantagens da Variant 1600 no seu revendedor autorizado Volkswagen. Variant, o papa malas.